Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu A minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Foi embora, disse ao pai, dá-me o que é meu Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor E me cura por amor E me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor E me cura por amor Vem mais forte ao meu senhor E me cura por amor Vem mais forte ao meu senhor Deixas-me-se E me cura por amor Obrigado.